Tudo bem com vocês? Aqui num videozinho de Idol Heroes pra trazer algumas informações sobre as novas atualizações. Novas atualizações, né? Que redundante. O que aconteceu? Tivemos as alterações na loja da Pedra da Alma, como tinha sido dito pelos desenvolvedores antes. Aqui nós tivemos... Foi retirado aqui o Gurk e a Dark Arthendol, né? Pra ser adicionado Asmodel e Aspen. Acredito que tá valendo, é uma boa troca, né? Realmente aqueles heróis eram muito ruins, muito ultrapassados. E agora acrescentaram alguns heróis aqui que o Aspen vale a pena se você estiver precisando fechar a Terra do Silo, Dark, né? Então acho que tá valendo a pena você comprar pelo menos umas duas cópias, três cópias talvez. Pra que um Aspen em nove estrelas é possível conseguir fechar a Terra do Silo, tá? É talvez a Terra do Silo mais fácil, talvez. Não sei se dizer, mas digo no sentido de tu não precisar de um herói tão evoluído assim. O herói que vai completar ela não vai precisar estar tão forte assim, né? Porque a mais fácil até o 20 é a da Fortaleza. E o Asmodel eu acho que vale a pena também, né? Já que muita gente vai fazer herói da transcendência dele, né? Então... Acho que vale a pena. Mas talvez o Asmodel não é o melhor herói da transcendência, tá? Pra se fazer por primeiro ou segundo. Talvez de terceiro. Terceiro herói da transcendência você faz ele. Mas antes disso, o foco é a Shia e depois a Queen, certo? Aqui a gente vai começar a ter alguns heróis cinco estrelas. Que são uns bons, assim, pra você tá fazendo... Você tá conseguindo ter um primeiro herói e cinco, né? A Garuda, né? Você já tem um monte de cópias dela. Porque você já recebe daqui, né? Ah, eu não tenho mais. Mas você tem aqui algumas missõezinhas que você tá completando. Você completa ali, você tá recebendo um monte de cópias dela. Então acho que vale a pena, né? Pra você ter mais cópias dela. Atualmente é o herói mais fácil de construir. Porque você... Você tá sempre conseguindo fazer... Receber mais cópias dela. Katuga... Não vale a pena. A Penny é melhor que a Garuda, tá? A gente leva a lugares mais altos que a Garuda, tá? É um herói que vale mais a pena. Eu sei que, né? A Penny tem aquela questão da sorte, né? Porque ela tem que gritar pra ser boa, né? A Penny sem crítico, ela não é nada. Então tem um pouco disso. Mas ainda assim, a Penny é bem melhor do que esses que estão aqui. E o Horus, que eu não tô conseguindo clicar aqui, porque não tá clicando. Sei lá por quê. O Horus é aquela coisa, né? Era bom. Aí veio a Eloise pra detonar ele. Pra desbancar. Então, quem quiser jogar aqui de Horus, pode jogar. É um herói muito bom pra fazer o E5. Pra fazer de E5. O importante aqui é... Tem que ter um herói E5. É a coisa mais importante que você tem que ter nesse jogo. É um herói E5. Pra desbloquear o portão do vazio. E conseguir muito mais progresso na sua conta, tá? E retiraram os heróis básicos, assim, né? Aqueles heróis clássicos que tinham aqui pra colocar puppets. O que é bom, mas é ruim também, né? Seria melhor se tivessem deixado aqui pelo menos alguns heróis. Porque os puppets... Eu não vou comprar eles pra testar isso, mas eu acredito que eles não vão... Tu não vai conseguir. Não, se bem que puppet tu já não consegue... Você não consegue pegar um puppet e evoluir pra 6 estrelas. Então, essas cópias aqui, de fantoches, vai ser só pra você tá pegando e sacrificando. Antes não. Antes você até conseguia pegar alguns heróis ali. Que você conseguia tá pegando eles e evoluindo eles pra 6 estrelas, né? Tá evoluindo eles pra ficarem mais fortes pro azar de sacrifício. Agora não tem mais isso. Então, eu não achei boa essa troca aqui. Mas tudo bem. Mas diminuiu o preço. Isso é importante também. Os heróis de 4 estrelas... Né. Então aí. Ninguém vai comprar mesmo, eu acho. Eu não recomendaria comprar isso aqui, não. A menos que você estivesse precisando de um... De um assassino pra trocar no Imp's Adventure, né? Só se você estivesse precisando. Mas não acho que vale a pena. Aí temos algumas trocas na loja da arena que particularmente não vi quase diferença nenhuma. A diferença aqui é que retiraram a... Aqui agora vocês veem que a gente tem aqui, né? Tem as trocas... Você pode estar trocando, né? Essas moedas da arena pelos fragmentos de cada raça. De cada raça não. De cada facção. E tinha uma aqui que você trocava por um fragmento aleatório, né? De uma facção aleatória. Retiraram aquilo. Eu achei também que ia retirar as bênçãos do Profeta. Não tiraram. Eu achei também que ia baixar o preço da Profit Orb. Também não baixaram. E não baixaram os preços dos tokens de arena, né? Dos tokens, dos avatares. Que eu achei horrível também. Eu esperava uma mudança maior, né? Não esperava que fosse tão pequena assim essa mudança. Mas enfim. Lembrando que essas... Essas avatares da arena são necessários sim, tá? Que a gente disser que não vale a pena estar comprando... Tá errado. Vale a pena comprar sim. Porque isso aqui vai no futuro. Isso aqui, né? Quando você estiver crescendo com a sua conta. Você conseguir liberar aqui a Ilha Celestial. E tá conseguindo usar... É... Acho que é aqui. Não, não é aqui. É aqui, então. Você vai estar tendo mais avatares. Você precisa dos avatares pra estar evoluindo os seus heróis. E estar aumentando tanto o HP quanto o ataque deles. É importante sim. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo também explicando como é que funciona. O que é bom aqui de fazer nessa... Na Ilha Celestial. O que é bom de ter nela, tá? Eu vou estar trazendo um vídeo pra... Dar umas dicas pra vocês aí. Outra coisa que foi mudada. Tentativa ousada. É... Eu não tenho ela aberta, né? Mas como eu tinha feito um vídeo esses dias falando sobre as mudanças que iam acontecer. Alguns heróis foram retirados e outros adicionados nos últimos baús que você ganha, né? Tanto no modo dia quanto no modo noite. No modo dia, você tinha o baú que você recebia e ele ia ter alguns heróis ali que você podia estar comprando, né? Usando as escamas. Alguns heróis foram retirados. E eu vou estar falando aqui os heróis que foram retirados, tá? No modo dia, tinha o Corpse Demon, o Ormus, o Barea, a Starlight e a Valkyria. Esses heróis foram retirados do modo dia. E foram acrescentados o Gustin, a Penny, Nakia, Garuda e Elivia, tá? Que... É, foi uma adicionada aí. Uma coisa meio ruim, né? Gustin, é, não serve pra nada. Penny, ok. É bom. Nakia, também não. Garuda, ok. E Elivia, ok, também. Mas tudo bem. Considerando que é o modo dia, é pra vir um herói ruim mesmo. No modo noite, foi retirado do baú da noite, Gustin, Penny, Unimax, Nakia, Garuda e Elivia. Alguns deles foram retirados mesmo e outros foram só passados pra baixo. Foram rebaixados pra série B. Heróis que foram acrescentados na noite, foi Tix, ok. Muito bom. Sherlock, também é muito bom. Inosuke, ok. Maravilha também. Rogan, super bom também. Flora. É, talvez ela seja a pior adição aqui. E a Ignis, que também é outra coisa maravilhosa, né? Então aí adicionaram na noite, né? Agora tá muito mais obrigatório você tentar conseguir chegar na noite pra tá tentando pegar um herói desses aí. Tá? Principalmente Rogan e Ignis. Tá? E se você tiver no começo do jogo, né? Do Tix também, né? Então, tá valendo muito a pena você tá tentando chegar até a noite. Certo? Outra coisa que foi mudada foi a capacidade e as recompensas da fusão e despertar. Aqui, no limite pra fazer fusão de heróis de 5 estrelas, você tinha no máximo 20, foi aumentado pra 50. O que é muito bom, porque nos eventos você vai ganhar mais recursos, né? Porque nos eventos onde você tá tendo que pegar heróis, né? Você tá sempre evoluindo, tá sempre criando heróis 5 estrelas. Ainda mais pra quando, se você é que nem eu e guarda bastante coisa pra completar em evento, né? Que seria o correto. Você consegue guardar, tipo, mais de 1500 peças. Tanto de heróis de 4 estrelas, quanto heróis de 3 estrelas, né? Pra tá criando, pra tá evoluindo heróis. Então, você vai conseguir tá recebendo muito mais recursos por causa disso. Pra fazer fusão de 6 estrelas, eram 8, agora foi pra 15. Pra fazer fusão de 9 estrelas, eram 3, agora foi pra 5. E pra fazer fusão de 10, era 1 e foi pra 2. O que também é muito bom, né? Tá recebendo mais recompensas aí, mas é sempre melhor. E por último, foi nos passos partidos. Foi adicionado mais uma, mais duas, no caso. Mais duas fases, né? É que tá tudo normal, né? Você tem ali os heróis fracos ali que você enfrenta, né? Que aqui estão um pouquinho mais fortes. Mas o que que acontece? Fase 8, você vai tá enfrentando a Carrie e o Tara. Ou o Tarso. Cara, aqui é remoção de marca e seja o que Deus quiser. Porque a Penny remove as habilidades dos inimigos, né? Então, é difícil você tá usando aqui certos tipos de... Alguns tipos de... De cheese, né? Alguns tipos de time meme que o pessoal usava, né? Como, por exemplo, o Barry usava um time pra poder... Usava um time com a Vessa transcendente, né? Onde ele fazia... Os personagens dele usarem 5, assim, nos demoníacos. Pra ficarem bufando a energia, pra ficar gastando energia toda hora. Aqui já vai complicar um pouco, porque tem a Carrie. E outra coisa também que é importante de ressaltar é o próprio Tara, né? O Tarso. E que pode tá... Ele tem a marca dele, que é a marca do selo... Acho que é um selo, eu não lembro o nome do selo. Faz com que os seus heróis não gastem... Não... Seja inutilizada as características passivas dos heróis. Então, vai tá dando um counter legal também no próprio The Lace Enorme, né? Então, vai ser bem difícil isso aqui. A próxima é difícil, parece difícil. Mas eu não sei o quão difícil vai ser. Talvez depende do quanto o Russell dá de dano aqui. Porque o forte do Russell é a ult dele. A ult dele, no caso, a habilidade ativa dele é bem forte. Mas... Não é só isso. Mas sim os ping damage, né? Aqueles damage que ficam pingando no adversário. Aquilo ali vai destruir o seu time. É aquilo ali que vai destruir o time. Ainda mais porque... Porque o próprio Drake dá defense down, né? Ou seja, ele baixa pra zero. Sua armadura... Ele baixa pra zero. Seu block... Ele baixa pra zero. Seu... Tudo que você tiver de alguma coisa que possa defender o seu herói... Ele reduz a zero. Então isso aqui é bem complicado. Esse combo aqui é bem forte. Eu acredito que esse aqui ainda é capaz de você conseguir vencer a fase 9 usando um ticket só. Mas aqui eu acho bem difícil. Até porque a Carrie revive. Eu não sei se ela tá revivendo aqui, tá? Mas é bem provável que ela consiga reviver. E aí... Vai precisar de muito mais do que... Porque você só vai até 15 rounds, né? 15 rounds acaba a luta, né? Então... Ainda mais que a Carrie sempre tem bastante vida, né? Então é bem complicado isso aqui. Talvez você vencer com um ticket só. Eu vou tá esperando... O pessoal tá resolvendo... Essas fase 8 e a fase 9, tá? Eu não vou completar ainda. Vou esperar ver qual é a que é a melhor estratégia. Vou tá esperando aí... Alguns youtubers tá terminando primeiro, né? Principalmente, né? Aqueles que eu sempre cito aqui. O Barry, o Jun... Jimmy Bear. Vou tá esperando aí eles terminarem antes. Pra eu tá vendo o que é de bom. O que eu posso fazer. Se eu vou ter condições, né? E eu vou depois... Tá trazendo aqui pra vocês o que eles trouxerem, tá? Então é isso. Essas foram as mudanças. Logo mais também eu vou tá trazendo... Como eu vou começar a fazer vídeos falando sobre os heróis, tá? Dizendo quais são os melhores heróis... Apesar de ser uma coisa não muito certa isso, né? Mas quais são os melhores heróis pra você tá investindo. Qual é, entre aspas, o melhor herói pra você tá fazendo agora, né? Atualmente. Quando esse vídeo tá saindo. Qual seria o melhor herói pra você tá fazendo... Você tá escolhendo, né? Como seu primeiro E5. Certo? Aguardem aí pros próximos vídeos, então. Certo, galera? Um grande abraço. Falou.